Bom, agora nós vamos ver o estudo dos ângulos entre dois vetores. Essa formulazinha aqui, ela vai fornecer o ângulo formado entre dois vetores. Um pode ser U e o outro V. E aqui, entre eles, existe um ângulo que vai ser obtido por essa fórmula. Nós vamos agora fazer revisão do produto escalar, que a gente já viu. Aqui é módulo do vetor U, módulo do vetor V, e vamos usar essa formulazinha. Então, vamos pegar esses dois vetores aqui, quero saber o ângulo formado entre eles. Inicialmente, eu vou achar o módulo de cada um, porque eu vou precisar. Então, vamos lá. Ou melhor, vamos ver primeiro o produto escalar, que é a parte de cima. Como é que se faz o produto escalar, que a gente viu no vídeo passado? O produto escalar U por V. A gente pega o X e multiplica pelo outro X. 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais... E o Z com Z. Então, X com X, Y vezes Y e Z vezes Z. 4 vezes 2. Que vai dar menos 1, mais 2, mais 8. Resposta 9. Então, o produto escalar U por V, U por V está aqui. Já achamos a parte de cima. Agora, eu vou achar o módulo de U. Módulo do vetor U. É a raiz... 1 ao quadrado... 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. A raiz de 1, mais 1, mais 16. Resposta... Raiz de 18. Bom, já achamos, então, o módulo do vetor U. Que pode ser também escrito, de um jeito mais fácil, 9 vezes 2, que também é 18. Mas isso me possibilita fazer raiz de 9, raiz de 2. E eu simplifico para 3 raiz de 2. Então, o módulo do vetor U também já está encontrado. 3 raiz de 2, da forma mais simples possível. Está faltando agora o módulo do vetor V, que é esse aqui. Vamos lá, então. Módulo do vetor V é a raiz de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Que vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1 mais 4, mais 4. Isso aqui vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é 13. Então, o módulo do vetor V é 3. Feito isto, a fórmulazinha, para a gente lembrar, o cosseno do ângulo vai ser U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Eu achei tudo, né? U escalar V é 9. Só colocando 9 aqui. Módulo de U é 3 raiz de 2. E módulo de V é 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 sobre 9 raiz de 2. Dá para simplificar o 9. Vai dar 1 aqui, 1 sobre raiz de 2. Eu posso racionalizar, então, o cosseno de teta é 1 raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Fica mais conhecido como raiz de 2 sobre 2. Cosseno de teta é raiz de 2 sobre 2. Ora, então, teta é um ângulo bem conhecido, que é 45 graus. Então, esta é a resposta. Podíamos ter feito em uma calculadora. Eu poderia ter feito, sim, passar o cosseno para o outro lado. Teta vai ser arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Que também, algumas calculadoras, infelizmente, colocam cosseno na menos 1 de raiz de 2 sobre 2. É o inverso do cosseno. Algumas calculadoras usam essa infelicidade, essa nomenclatura infeliz. Mas, elas escrevem, então, eu tenho que apresentar. Se eu pegar essa calculadora que faz essa infeliz nomenclatura, aqui está ela, né? Cosseno na menos 1, ali em cima do cosseno. Nós pegamos shift e cosseno na menos 1. Há parênteses. Aí, bota a raiz de 2 dividido por 2, fecha-se parênteses e pede igual. Aí, ela vai dar os 45. Então, o ângulo aqui também poderia ter sido achado por uma calculadora. 45 graus. Determinar os ângulos internos ao triângulo ABC dos pontos dados abaixo. Então, nós temos 3 pontos aqui e ele quer saber o ângulo interno de cada um. Então, aqui eu tenho, pessoal, vou fazer o triângulo, né? Vou fazer assim, ó. Sendo que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Eu posso imaginar aqui, ó, e isso aqui vai ser bom porque a gente vai revisar muita coisa, ó. Os ângulos internos, então, aqui o primeiro, ó, é esse aqui, depois esse aqui, depois esses aqui. Começando por esse aqui, eu vou achar o ângulo interno, então. Primeiro, eu tenho que achar AB, depois AC. E aí, eu uso aquela formulazinha. Aquela formulazinha que a gente, cosseno do ângulo θ aqui, é AB vezes AC, dividido pelo módulo do vetor AB, vezes módulo do vetor AC. Bom, primeiro tem que achar o vetor AB e o AC. AB, a gente já viu que dois pontos, né? É só fazer o contrário, B menos A. E aí, a gente vai ter que B é 2, menos 1 e 2. Estou só colocando menos o vetor A, que é 3, menos 3 e 3. Fazendo o vetor AB, 2 menos o 3, menos 1. Menos 1, menos com menos dá mais 3, mais 3 com menos 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Aí, o vetor AB, aí o vetor AB. Próximo vetor é o AC. Estou achando, então, o vetor AB, AC, para achar esse primeiro ângulo. AC é C menos A. 1, 0, 2, menos o A, que é 3, menos 3 e 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2. 0 menos, menos com menos dá mais, dá 3 positivo. 2 menos 3 dá menos 1. Aí, o vetor AC. Uma vez que eu achei o AC, segundo a nossa formulazinha, eu tenho que achar o produto escalar entre eles e depois o módulo de cada um. Vamos lá, então. A, B. Produto escalar AC. Escalar AC vai ser... Multiplica-se o X do A, que é menos 1, pelo do outro. Então, menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Resposta, o produto escalar AB, AC. AB escalar AC vai dar 6, isso é de 9. Já achamos 9. Tem que achar agora o módulo de cada um deles. O módulo de AB é a raiz de quem? O AB é menos 1, 2 e... 1 menos 1. Então, vai dar menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Se vocês fizerem direitinho, 4 e 6. Isso aqui vai dar raiz de 6. Está aí. Então, deu raiz de 6 o AB. Depois, o módulo de AC. AC é raiz de... AC é 2, 3 e menos 1. Então, botando isso aqui. Menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Resposta, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Raiz de 14. Então, já temos também o... Agora, que eu tenho tudo, né? Eu tenho só substituir aqui, para a gente achar tudo, né? Cosseno de teta é AB, produto escalar AC, deu 9. Só estou copiando. Módulo de AB, módulo de AB é raiz de 6. E módulo de AC, raiz de 14. Já passei a limpo aqui, para tentar melhorar essa resposta. Eu até posso colocar tudo debaixo de uma mesma raiz, para ver se facilita. Cosseno de teta é igual a 9 sobre raiz de 6 vezes 14. Isso eu posso fazer. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que 9 aqui embaixo da... É, pessoal, eu acho que não vai dar certo fazer... Não vai dar para fazer simplificações aqui. Eu vou ter que pegar uma calculadora, executar tudo isso aqui, para ver o que vai... O que eu vou obter. Então, cosseno, raiz de 6 vezes 14. Cosseno de teta, não vai dar exato. Pega-se uma calculadora, cosseno de teta e faz na calculadora para ver o resultado. Já estou com a calculadora aqui, 9 dividido por raiz, aparênteses, de 6 vezes 14, fecha aparênteses. Isso deu 0,98, aproximadamente, colocando 0,982, arredondando, né? Bom, agora, teta vai ser arco cosseno de 0,982 na calculadora. Ou, cosseno na menos 1, na minha calculadora aqui, pelo menos, é assim, 982. Se eu fizer isso aqui na calculadora, então, colocando aqui, arco cosseno de, vem ali, 0,982, aproximadamente, 10,89. O ângulo, 10,89 graus. Aí, o primeiro ângulo que eu achei. Então, aqui, já achamos o primeiro ângulo, 10,89 graus. Agora, temos que achar mais este e este. Já passei a limpo aqui, então, BA. Tem que achar, porque agora eu vou achar este ângulo aqui, então, vou chamar ele de teta também. Cosseno do ângulo vai ser AB, ou BA, quer dizer, BA, este vetor aqui, produto escalar BC. Sobre módulo de BA, vezes módulo de BC. E, ao fazer isso, né? Estaremos achando este ângulo aqui. Então, BA é A menos B, sempre é o contrário, né? Pega-se o ponto A, conhecido, que é 3, menos 3 e 3, menos o ponto B, que é 2, menos 1 e 2. Face BA, subtrai, 3, menos 1, 2 dá 1, menos 3, menos com menos dá mais 1, com esse menos dá menos 2. Aqui vai dar menos, com mais dá menos, vai dar 1 aqui. Tá, já achamos um dos vetores. Depois tem que achar BC. BC é C menos B, sempre o contrário. C é 1, 0, 2, menos, menos o B, que é 2, menos 1 e 2. Então, BC, fazendo aqui, né? 1 menos o 2 dá menos 1, menos com menos dá mais, 0 mais 1 dá 1. E menos 2 com 2 dá 0. Tá aí o BC. Produto escalar, BA, produto escalar, BC. É só multiplicar X com X, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 2 com 1 dá menos 2. E 1 vezes 0, mais 0. Resposta, menos 3. Então, BA, BC. Já dá pra ver que o ângulo, pessoal, negativo é maior que 90 graus. A gente viu na aula passada. Produto escalar, se é negativo, é maior que 90 graus. Vamos ver se vai fechar. Temos que achar, agora, ó, já achamos a parte de cima aqui. Agora tem que achar o módulo e o módulo. Vamos lá de novo. BA módulo. BA módulo. É raiz de BA módulo 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vai dar 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Resposta, 4, 6. Raiz de 6. Módulo de BC, que é o próximo, né? Raiz de, é, menos 1, 1 e 13. Então, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Raiz de 2. Ok, agora é só substituir. Substituindo aqui, o cosseno do ângulo vai ser o produto escalar, que deu menos 3, sobre raiz de 6, raiz de 2. Bom, agora, numa boa de uma calculadora, né? Eu vou lá e faço esse resultado. Cosseno de teta vai dar, achamos, menos 0,866. Agora, o ângulo teta vai ser cosseno na menos 1. No caso da minha calculadora, podia ser arco cosseno 6, 6, 6. Então, vamos lá na calculadora e pedimos, né? Quanto é que é o arco cosseno aqui? Vamos lá, então. Arco cosseno de menos 0,866. Digitando isso e pedindo igual, deu aproximadamente 150. Porque 149,99 arredondando dá 150. Então, este ângulo aqui deu 150 aproximadamente. Então, nós já temos que este ângulo aqui de cima deu 150. E este aqui, 10,89 graus. Só está faltando agora este aqui. Passei a linha um pouquinho, então. É este ângulo aqui que eu quero. Estes dois vetores aqui que eu vou pegar. Então, agora vai ser cosseno do ângulo Cb, produto escalar Ca. Sobre módulo de Cb vezes módulo de Ca. E aí, vamos achar os vetores, né? Então, o vetor Cb é o contrário. É B menos C. Então, continuando aqui, substituindo o B, 2 menos 1 e 2. Então, o Cb é 2 menos 1 é 1. 1 menos 0 é menos 1. 2 menos 2 dá 0. Já obtivemos o Cb. Agora, o Ca. Ca é A menos o C. O A, 3 menos 3. E 3 menos o C. 1, 0 e 2. Fazendo as devidas subtrações. Ca, o vetor que eu estou procurando. 3 menos 1, 2. Menos 3, menos 0, menos 3. 3 menos 2, 1. Está aí. Feito isso, temos que fazer o produto escalar Cb. produto escalar Cb, produto escalar Cb. E para fazer isso, é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. 3, menos 1 vezes menos 3, 3. 3, 0 vezes 1, mais 0. Resposta, 5. Esse é o produto escalar, então. Produto escalar deu 5. módulo, que é o que eu estou precisando agora. Módulo de Cb. É a raiz de Cb. Cb, que é Cb. 1 menos 1 e 0, então. 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. A raiz de 2. Módulo de Ca. É a raiz de Ca, está aqui o Ca, 2, menos 3 e 1. 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Raiz de 14. Ok. Juntando tudo isso que eu tenho agora aqui, né? Cosseno de Teta é o produto escalar que eu achei foi 5. Embaixo, raiz de 2, raiz de 14. Então, o cosseno aqui numa calculadora, né? Cosseno de Teta vai ser... Eu achei 0,9449. Isolando agora, Teta vai ser arco cosseno de 0,9449. Ou Teta, que na minha calculadora é cosseno na menos 1, de 0,9449. Então, aproximadamente, colocando aqui na calculadora, novamente, vou pegar aqui, shift cosseno, e aí eu digito 0,9449, igual a... Eu achei 19,1, aproximadamente. Então, colocando aqui, 19,1 graus, aproximadamente. Então, foi o último ângulo que eu achei. Vamos colocar aqui, que esse aqui é 19,1 graus. Este de cima, que eu achei 150 graus. E este de baixo, que eu achei 10,89 graus. Aproximadamente, esses são os ângulos. Lá, então, do triângulo, a gente tem que, se eu somar todos esses ângulos, tem que dar 180, pessoal. 150, vamos fazer um testezinho para ver se vai fechar. Mais 10,89, mais 19,1, tudo grau, né? Se eu somar todos esses ângulos, tem que dar, se eu somar, vai dar, tem que dar aproximadamente 180. Eu achei aqui 179,99, devido aos arredondamentos. Aproximadamente, 180, fechou, pessoal. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, e aqui deu. Então, está aí, pessoal. Eu só achei todos os três ângulos, e depois eu somei para ver se dava 180, e deu. Então, está aí o exercício, né, de ângulo entre vetores.